Olá, você sabia que craques internacionais como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar também são criativos na hora de fazerem collabs com as suas marcas e patrocinadores? Após ser criticado, Matheus Jorley responde e diz que o Nando Moura é um bosta. Matheus Wang assume que plagiou, pede desculpas e é detonado pelo público. Tudo isso e muito mais você confere agora. Opa gente, Daniel Versoza diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Após noticiarmos que o Nando Moura fez duras críticas a ele, o youtuber Matheus Jorley decidiu responder pelo Twitter e detonou o Nando. Aê Nando, você vim falar a merda dos meus vídeos no seu, dizendo que se uma criança ver aquilo vai fazer? Você já pensou que se uma criança ver a merda do teu canal vai ser bom pra ela? Cada youtuber tem um público, então respeite isso. O engraçado é que um bosta desse que sobrevive criticando as coisas, a beleza que é a opinião dele. Foda-se, quer dar opinião? Pode dar, mas ofender é diferente. Nando, se toca palhaço, faz teus conteúdos lixos e deixa que a gente faça os nossos conteúdos que você fala que é TV Globinho. Uma pergunta, as consequências dos meus vídeos, quem vai ter que arcar? Eu ou você? Então cuida do teu canal que eu cuido do meu. O mais adorável é que tu tem idade pra ser o meu pai. E tem essas atitudes? Ah, entendi. Foi a única forma de ter views na net e ganhar uma rendia, né? Beleza, você é o único pai que eu não preciso de conselhos. Valeu, papai Nando. Até o fechamento dessa edição, o Nando ainda não havia se pronunciado a respeito do caso. Vamos aguardar pra descobrir se haverá uma tréplica por parte dele. O canal Botão Select desmascarou o youtuber Matheus Wang e mostrou que o mesmo estava plagiando outros canais. Em um dos casos, o Matheus pegou um áudio de um vídeo onde a pessoa estava tocando um piano e colocou em seu vídeo para que parecesse que era ele que estava tocando. Esse esquema foi repetido em diversos vídeos e, após ser descoberto, o Matheus tratou de deletar todos os covers do seu canal. Após ser desmascarado, ele decidiu postar um vídeo intitulado como Um youtuber me chamou de mentiroso. Nesse vídeo, ele não negou o que tinha plateado outras pessoas, mas ficou se autoagredindo verbalmente, chamando ele mesmo de mentiroso, fracassado, de bosta, copiador e pobre que tem muito mais. Apesar de tudo isso não passar de verdades, em nenhum momento ele pediu desculpas ao público e, muito menos, aos youtubers que ele plagiou. Porém, vendo o tamanho da proporção que isso estava tendo, ele decidiu postar um vídeo no último dia 20 de abril, confessando que plagiou e pedindo desculpas ao público, principalmente aos youtubers que ele copiou na cara de pau. Além de tudo isso, um dos youtubers que ele plagiou fez um vídeo falando sobre o assunto, o que aumentou ainda mais a polêmica. Nós deixaremos todos os vídeos relacionados a isso aqui embaixo na descrição para que vocês entendam melhor esse caso. Mas aqui, para resumir para vocês, esse Matheus Wang não passa de um arrombado. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou deste caso? E sobre o Matheus e Urli ter respondido Nando Moura? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou!